Bom dia! Hoje é terça-feira, estamos começando o dia... Na verdade, que horas são? São 11h30 já. Já tomamos nosso café da manhã. A minha Alani agora rouba meu café da manhã, porque ela não quer o dela. Ela quer o meu. Não é? Eu já posso comer pouco, se ainda pega minha comida, aí fica difícil. Ela vai passar fome. Os dois estão aqui discutindo, porque a Joy estava com a pata em cima do ossinho do Fox. Pode pegar a Fox, toma. Toma, Fox. Não, Joy. Esse não é seu. Joy. Toma, Fox. Eles sabem de quem que é quem. E geralmente um não pega o brinquedo do outro. Né, Fox? Você está querendo que a Melari brinque com você? Ela está comendo a escova de cabelo dela no momento. Hoje eu tenho que sair para fazer algumas coisas. E como aqui o número de casos de Covid aumentou, então a gente tem que tomar três vezes mais cuidado com tudo que a gente vai fazer. Mas, apesar do número de casos estar aumentando, o número de mortes está diminuindo muito. Tipo, está diminuindo 70%. Então, isso é uma boa notícia, porque significa que a gente está avançando no tratamento e que as pessoas estão se curando. Né? Não é verdade? Minha coisinha linda. Tenho que trocar a fralda dela e eu peguei a câmera porque eu estava tentando trocar a fralda dela e eu não queria deixar. Não é verdade? Você não queria deixar. Aí eu pensei, vou pegar a câmera, porque as pessoas acham que a Melari é um anjo. Ela é um anjo. Ela é. Mas, às vezes, ela não é. Entendeu? Às vezes ela fica muito agitada, irritada e não deixa a gente fazer as coisas que tem que fazer. Vamos trocar sua fralda? Você derrubou no chão, né? Mamãe pega pra você. Vamos ver se você vai deixar eu trocar sua fralda? Toma esse. É? Você gosta desse? Eu vou trocar, tá bom? Pode ser? Ai, essas buceças. Meu Deus do céu, essas buceças. Tudo suja, ó. Por quê? Porque eu estava comendo a minha comida, aí ficou toda suja. Toda suja. Até no nariz tem purê de batata, ó. Não, sem virar. Ela não para. Olha o que é que ela faz. Até pegar tudo. Isso aqui, não. Isso aqui deixa aqui. Não é pra pegar. O que é pra pegar tá aqui, ó. Aqui, amor. Esse? Esse é o momento de dar, toma. Mas ela não quer esse. Ela quer o que eu não vou dar, né? Toma esse, então. Você gosta desse? Não. Daqui a pouco você vai ficar em pé aí, né? Vamos lá. Eu preciso trocar sua fralda. Eu preciso que você fique deitada. Deita aqui. Deita aqui. Pronto. Não, mas deita assim. Pode ficar assim? Tá aqui, ó. Tá. Ei. Melanie. Por que você tá chorando? Por que você é tão linda? Se tu tem medo de eu ir te deixar pra trás, eu não vou te deixar pra trás. Não vou. E essa meleca no nariz? Hã? Me conta. Só quer colo. Você só quer ficar no colo. Né? Resmunga, resmunga, resmunga. Pega no colo. Acabou. Acabou os problemas. Hã? Faz tanto que eu não prendo meu cabelo assim. Tipo, um rabo baixo. Mas eu já fiquei com preguiça. Aí eu prendo assim mesmo. Acabei de chegar em frente aqui ao Ikea. Gente, a fila tá muito grande. Se eu estivesse sozinha, eu ficava. Mas a Melanie tá comigo, sabe? Tipo, eu não tenho coragem de ficar nessa fila com ela. Porque ela fica impaciente. Eu vou passar lá na frente só pra mostrar pra vocês o tamanho da fila. Ela fica muito impaciente, tipo, parada assim, sabe? A não ser que ela estivesse dormindo. Porque ela tá dormindo agora. Mas quando eu tirar ela do carro, ela vai acordar. Ai, que pena. Mas tudo bem. Não tem nada que tenha que ser aqui, sabe? É só porque eu sei que aqui ia ter a plantinha que eu quero. Mas tem em outras lojas também. Então não vale a pena. Se fosse um móvel que tinha que ser daqui mesmo. Aí ia fazer o quê? Eu ia ter que entrar na fila, né? Mas não é o caso. Olha só. Tão vendo essas pessoas aí? Ó, a fila acaba ali. Só que a porta é lá. Nossa, meu vidro está imundo. Tá vendo? Então tá tudo isso aqui. Muito obrigada. Nem o carrinho da Melania eu trouxe. Porque se eu tivesse com o carrinho dela também ia ser mais fácil, né? Eu não ia precisar ficar com ela no colo. E nem no car seat. Tipo, colocar o car seat no chão. Eu só deixava ela no carrinho. Ela fica tranquila no carrinho. Mas ela não trouxe. Ah, então... Tudo bem. Vamos na... Vou ver qual que é mais perto. Na verdade, vou parar aqui no estacionamento. Porque eu tenho que olhar no GPS. Pra ver qual que tá mais perto. Se é a Target. Ou se é a Hobby Lobby. Cheguei aqui na Hobby Lobby. E eu cobri... Eu trouxe ela no carrinho... No car seat dessa vez. Geralmente eu coloco ela sentadinha no carrinho. Mas agora eu tô, né? Deixando ela aqui. E cobri com o negocinho dela. Tudo bem aí dentro? Você tá comendo uns biscoitinhos? Hum? Ela ainda não descobriu... Como que pega o biscoitinho aqui dentro. Ela não sabe que tem que enfiar a mão. Né? Então fica mordendo ele. Tudo bem. Tô escolhendo uma plantinha. Olha que linda. Essas estão todas com 50% de desconto. Só que essa aqui é 170. Essas duas aqui. Aquela ali é 199. Então ela sai por 100 dólares. Metade do preço. E aí tem essas aqui menorzinhas, ó. Eu peguei uma dessa. Tá aqui no carrinho já. Eu queria um verde mais escuro. Tipo esse. Mas essa é muito grande. Não tem como colocar isso, ó. Então tem que ser uma menorzinha, sabe? E aí dessas menorzinhas... Eu fiquei em dúvida entre essa. Que é a folha de baladaneira, né? E a que eu peguei. Que é essa daqui. Não. É essa aqui, na verdade. Eu quero fazer umas almofadas pra sala. Só que eu tenho que pensar nos cachorros. Porque eles soltam muito pelo. O sofá é puro pelo. Assim, eu já meio que desisti de tentar limpar. Eu limpo dia sim, dia não. E fica lotado de pelo. Então agora eu nem me estresso mais. Tipo, eu limpo o que dá... O que não dá paciência. Mas olha esses... Ai... Esses tecidos maravilhosos. Só que não... Esse aqui você coloca lá e imediatamente vai ficar infestado. De pelo branco. É porque o pelo é branco, né? Eu queria um azul escuro. Ó, esse aqui eu achei lindo. Que é um azul meio acinzentado. Esse aqui eu acho que até não encheria tanto, assim, de pelo. Mas esse aqui é o que eu tô apaixonada. É tipo um veludo. Bem fininho. Tá vendo, ó? Só que não dá, gente. Isso aqui vai ser colocar lá e pedir pra encher de pelo. Esse daqui também é bonito, ó. Pra fazer uma almofada. O que mais? Tem esse xadrez. Tem esse aqui floral. Eu não sei. Eu gostei muito desse aqui também, ó. Achei lindo. Eu acho que combina lá com a sala. Deixa eu ver o valor dele. Tá com 25% de desconto. Esse aqui é 22. O yard. Um yard. Que é a medida deles aqui. Esse daqui, quanto que ele tá saindo? Esse é 19. Ó, aqui tem alguns samples. Esse aqui também tá bonito. Ai, que dúvida. Esse tá maravilhoso. Esse aqui tá 15,99. Também é imitando um veludo. Mas eu acho que vai juntar muito pelo esse daqui. Bom, considerando o que eu gastei aqui na Hobby Lobby, eu não vou nem passar na Target. Né, Melanie? O que você acha? Não, né? Melhor não. O que foi? Você quer pegar a câmera? Quer? Mas acabou que eu achei tudo que eu queria e até o que eu não queria. E acabei comprando mais do que devia. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Mas eu achei essa aqui, tá, por 20 dólares Ela é maravilhosa Só que não é o que eu quero Assim, linda, 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 linda Mas ela não vai destacar na mesa Porque a mesa já é branca Então eu preciso de uma cor que destaque Uma cor escura Eu nunca quero cor escura E quando eu quero, eu não acho Mas aqui tem umas outras opções Essa aqui também achei linda, olha Essa aqui eu acho que já destacaria um pouco Porque ela não é branca Olha, ai, azul Achei que era preta Ai, não é possível que eu não vou achar, gente Não é possível Ai, ai, bom, vamos lá Comprei algumas outras coisinhas Primeiro essa sacola Mas eu realmente precisava Isso são só 99 centavos Essa aqui foi a bandeja que eu comprei E eu vou pintar ela de preto aqui Não sei ainda se eu vou pintar ela dentro Porque eu gosto desse tom de madeira E o quadro que eu coloquei Em cima do sofá A lateral é de madeira Então talvez fique bom, vamos ver Ai, aqui eu também comprei Forminhas Que a minha está toda enferrujada O negócio lá do chuveiro Uma vela Preta Que vai combinar com a sala E duas blusas Uma pra mim, uma pra esse A minha custou 3 dólares 3 dólares A do Steve custou 6 Mas o material Da dele é tão gostoso Da minha também Mas a dele é mais Bora Vamos para A Burlington E também aqui na frente Mas eu vou de carro Porque Tá muito quente E eu não tô afim De ficar andando no sol Onde é enfim A chave do carro Ai, tá aqui Então vamos lá Aqui na Burlington Como vocês podem ver Tá bem vazio Tá vendo? É porque as peças Estão muito baratas Ó, 2,99 Porque eles estão Como eu falei Eles estão querendo Acabar com tudo Que eles têm aqui Pra chegar As coisas novas Cadê o preço? Não tem preço 4,99 4,99 2,99 Calça social Então o preço aqui Tá muito bom Só que não tem quase nada Cheguei em casa Eu nem mostrei pra vocês Mas eu comprei a tinta Que eu esqueci lá dentro E essa esponjinha aqui Pra poder pintar A bandeja E a Melanie Tá aqui me fazendo companhia Né Melanie? Acho que ela nunca ficou aqui fora Ela tá achando tudo Muito diferente Comprei uma tinta Básica Mais baratinha que tinha Acho que eu paguei 1,99 nela E 99 centavos Nesse aqui Da outra vez Que eu comprei Na Dollar Tree Eu paguei 1 dólar No pacotinho Que veio um tanto Mas eu fiquei Preguiça de passar lá Então Eu comprei esse aqui Que veio um só Mas que é suficiente Pro que eu preciso Então Ai eu esqueci Eu tenho que passar Olha o perigo Quase que foi Na minha blusa Eu tenho que passar A fita adesiva Aqui dentro Pra não manchar E eu vou ter que lavar A minha mão E eu vou ter que ir Eu vou ter que ir Legenda Adriana Zanotto